E toda essa água que desce de Rio do Sul pelo Rio Itajaí Açú vai chegar à cidade de Itajaí. Mas não é só o Itajaí Açú que está com o volume de água elevado. Vou conversar com o Rafael Junques para saber como é a situação lá na região. O Rafael está aqui comigo? Oi, Rafael, boa noite. Qual é a situação aí na região Itajaí Açú assustando a todo mundo? Oi, Paulo, boa noite para você e para quem acompanha o RIC Notícias. Como você disse, Paulo, além do Itajaí Açú, por aqui está preocupando também o Rio Itajaí Mirim. Isso porque as chuvas que caem em Botuverá e Vidal Ramos levam cerca de 12 horas para chegar em Brusque e depois mais algumas horas para chegar aqui em Itajaí. Hoje, durante a tarde, a gente esteve em Brusque e com as chuvas que já tinham caído, hoje não choveu por aqui. Então, a situação está mais tranquila por enquanto. O pico da chuva por lá hoje, o pico do Rio Itajaí Açú, do Itajaí Mirim, na verdade, esteve hoje, às duas e meia da tarde, em 7 metros e 86 centímetros. Depois disso, ele começou a baixar. Com esse nível, a Avenida Beira Rio, que é um canal extravasor do Itajaí Mirim, estava alagada e também mais três ruas. Foram ainda nove deslizamentos de terra em Brusque. Em um deles, no bairro Limeira, duas casas ficaram comprometidas e as famílias tiveram que sair. Ainda não sabem se e quando vão poder voltar. Além dessas duas famílias, mais 15 famílias estão desalojadas e esperam a água baixar na casa de familiares. A Prefeitura montou na Arena Multiuso um local para receber essas famílias, mas por enquanto ninguém está lá. Tem também o atendimento de saúde, mas por enquanto nenhuma família está lá, todas estão na casa de familiares. Com as águas que já caíram, por enquanto a situação é mais tranquila. Mas a Defesa Civil acredita que chovendo mais, em Botuverá e Vidal Ramos, 12 horas depois, a água já começa a chegar em Brusque e depois em Itajaí. Paulo, segue contigo. Eu estou vendo que aí não está chovendo, né, Rafael? Agora, nesse momento, não está chovendo, mas está carregado. Agora está chovendo, agora está chovendo sim, Paulo, um pouco por aqui. Ah, então tu está protegido aí. Muito mais. É, eu pensei que você estivesse do lado de fora e então realmente está chovendo. Então, é, preocupa, preocupa. A gente está na cobertura. Agora, nesse momento, engrossou um pouquinho a chuva até. Durante a tarde, a gente esteve lá em Brusque, a chuva estava, não tinha chuva, né? Como eu disse, era só essa água, como a gente viu aí nas imagens, era essa água muito forte, essa correnteza muito forte no Itajaí e Mirim. E daí a tarde não choveu tanto. Agora está começando a chover mais forte, mas, claro, para o Itajaí e Mirim subir, depende também das águas lá do Alto Vale, né? De Botuverá e de Vidal Ramos, dessas 12 horas depois para chegar em Brusque e depois aqui. Tem essas famílias desalojadas que estão aí nessas ruas que estão alagadas. Então, a situação é de alerta, né? Muita gente próximo do rio Itajaí e Mirim, de olho, acompanhando, porque todo momento, né, a situação pode mudar. Obrigado, Rafael. É, agora eu comecei a ver que estava chovendo mesmo. Obrigado.